E aí, Fael, detona! Caraca, gente, não sobe! É o Díder Pereira, antes não! Sei que eu quero você pra mim O teu sorriso me cativou O teu simples jeito me encantou Pra cima dela agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Quando tu sentar Relaxa e fica só pra eu te olhar E se tu não quiser é só falar Entenda a opinião de não gostar E se machucar É só tu me pedir que eu vou parar Não penso só em mim, vou confessar Te faço uma massagem pra te acalmar E depois que o livinho entrar Não vale se arrepender É só se acostumar E pra sempre vai querer E aí, Fael, detona! E pra sempre vai querer Eu quero você pra mim O teu sorriso me cativou Teu simples jeito me encantou Pra cima delas Pra cima delas agora eu vou 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 E quando tu sentar Relaxa e fica só pra eu te olhar E se tu não quiser é só falar Entenda a opinião de não gostar E se machucar É só tu me pedir que eu vou parar Não penso só em mim, vou confessar Te faço uma massagem pra te acalmar Depois que o Gabi entrar Não vale se arrepender É só se acostumar E pra sempre vai querer Querer, 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 querer E pra sempre vai querer Querer, querer, querer E aí, Fael, detona! Caraca, Gil, tá suave E pra sempre vai querer